Agora vamos fazer uma brincadeira Fechem bem os olhos E imaginem um parque de diversão incrível O mais incrível que vocês já viram Imaginem as atrações mais diferentes e loucas Aquela montanha russa Bem contra a gravidade Aqueles brinquedos que sobem, descem e te chicoteiam pra longe Imaginou? Agora imagina que esse parque é real Isso mesmo galera Eu sou o Renato Esse é o Moki Pop Animado E hoje vamos falar de um filme incrível Sim, o Parque dos Sonhos Moki Pop Animado Gente, esse filme é sensacional Aqui a gente vai conhecer a June E ela é uma menininha cheia de imaginação Sabe daquelas crianças que ficam construindo as coisas Que quer brincar? Sim, com madeira Com um pallet Com coisa que tem em casa Sim, assim é ela E ela junto com a mãe dela Elas criam um parque de diversão na imaginação dela Antes de dormir Em vez de historinha Elas criam os brinquedos mais loucos e divertidos desse parque Como elas fazem isso? Elas põem uma caneta na mão do macaquinho de pelúcia dela E cochicham no ouvido dele como que é o brinquedo E lá no mundo da imaginação Onde existe esse parque mesmo Ele pega a caneta Cria a mágica E faz o desenho do brinquedo Que se torna real no parque Gente, é muito legal Mas o que acontece Renato? Isso é mesmo real? Na verdade, assim Isso acontece na imaginação dela Então, trabalhem bem a imaginação de vocês Que vocês podem sim estar dentro desse parque Mas o que acontece? A mãe dela acaba ficando doente E ela tem que ir pra longe Num hospital Que tem um tratamento novo E ela fica morando com o pai dela E às vezes elas vão visitar a mãe dela E tudo bueno E aí o que acontece, gente? Passa assim um tempinho Os amigos dela chamam ela pra brincar Ela não quer mais Ela guardou tudo que tinha a ver com o parque Que eles faziam maquetes pela casa Dos brinquedos do parque E já não manda lá no menino do macaco Uma ideia de brinquedo Não brinca mais com o parque Não imagina mais Até que um dia o pai dela Manda ela pra um acampamento de matemática Ela vai com o vizinho dela Que é muito engraçado E é super afim dela O Benk E ajuda ela a fugir, gente E é muito hilário E nessa fuga do acampamento Ela foge pela mata E de repente ela encontra um pedacinho de papel Que era o mapa do parque Que ela e a mãe dela fizeram juntas, né? Que sem querer ela jogou na fogueira de casa E saiu pela chaminé uns pedacinhos E aí o que acontece? Ela vai atrás desse papel Que tá sendo levado pelo vento E ela encontra uma floresta E nessa floresta Vocês não sabem o que ela encontrou Assim, gente Um carrinho de montanha-rosta Coberto de mato Ela tira, entra Põe assim de segurança E não é que o carrinho começa a andar E sim, gente Ela chega no parque dos sonhos No parque que ela e a mãe dela sonharam Só que o parque tá todo abandonado Triste E ela vê os outros personagens Que são os outros bichinhos Que ela tinha com a mãe dela Andando no parque Brigando O parque tá abandonado Tem uma nuvem escura lá E o que aconteceu, gente? Bem, eu não vou poder falar Vocês vão ter que assistir o filme Porque assim Eles vão se unir E vão fazer de tudo Pra conseguir fazer o quê? Deixar o parque novo de novo Alegre, contente e feliz E sim, gente Esse é um daqueles filmes Que servem tanto pra criança Quanto pra adulto Eu sempre quis ver esse filme Desde quando passava o trailer na TV Que ia estrear no cinema Não tive a oportunidade de ver na época Deixei de comprar o DVD Várias vezes Porque tinha outros mais importantes Que eu queria no momento E agora que eu vi que tinha na dona Netflix Eu ia assistir, gente E não me arrependi Melhor filme ever after High School Musical Todo mundo deveria assistir Ele fala de imaginação Da criança que cresce Que perde a imaginação Que a gente não deve perder a imaginação A imaginação faz a gente ter a nossa individualidade Criar coisas geniais, né? A gente, às vezes, com a escola Faculdade, trabalho A gente é meio que preso, né? A gente é meio que levado A não ter mais imaginação Mas não percam isso E adultos, sim Esse filme também fala Da questão da depressão, né? Da mãe dela Que está doente Então ela guardou todo esse parque E criou aquela nuvem escura Que estava acabando Com a imaginação dela Que era o parque Então toda essa coisa, né? De bem, mal Luz e trevas Que a gente tem dentro da gente Através de um filme muito bonito E muito legal, gente Sério Fica a dica Esse filme é sensacional O parque dos sonhos, gente Quem nunca quis fazer A própria Montanha-Russa em casa? Eu quis Quem nunca queria fazer Os brinquedos de parquinho normal em casa? Eu fiz Sensacional, gente Sim E se vocês gostam, gente Sim Vou pedir pra vocês Deixar um like Comenta aqui Qual é o brinquedo de parque De diversão favorito de vocês E se tiver com preguiça Deixa só um emoji Sim, gente Porque um like Um comentário Um emoji Ajuda muito o nosso canal A ser levado Pra mais pessoas Tá bom? Um beijo E até terça-feira que vem Com mais um Mokey Pop Animado Tchau Agora vamos lá E botar a russa Mokey Pop Animado Yeah